Com dezenas de atletas na pista de competição, o Velódromo Olímpico foi inaugurado neste domingo. A obra foi a última a ser entregue no Parque Olímpico da Barra, que já tem todas as instalações prontas para receber as competições. O palco das provas de ciclismo e paraciclismo de pista recebeu mais de 118 milhões de reais do Ministério do Esporte. A execução ficou a cargo da Prefeitura do Rio de Janeiro. No total, foram mais de 143 milhões de reais em investimentos. Para o presidente do Comitê Organizador Rio 2016, assim como outras obras para os Jogos, o espaço deve ficar como exemplo para o futuro do Movimento Olímpico Internacional. Nós vamos entregar ao Movimento Olímpico Internacional, ao Comitê Olímpico Internacional, uma nova realidade, uma nova realidade com esforço de muita gente. Atletas de vários países testaram o espaço. O suíço Gael Suter, classificado para os Jogos Olímpicos, aprovou o velódromo e disse que as corridas serão rápidas. Eu acho que o traque será rápido, então eu espero que a corrida nas Jogos Olímpicos. Após os Jogos, o espaço ficará de legado para atletas de alto rendimento, alunos da rede municipal de ensino e outros eventos. O ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, assistiu o teste dos atletas no fim de semana. Essa inauguração, ela sintetiza um novo momento, um momento em que, de fato, a gente começa a entrar no clima das Olimpíadas. Portanto, isso demonstra que nós não temos mais obstáculos para fazer grandes Jogos Olímpicos, extraordinários Jogos Olímpicos no Brasil, aqui na cidade do Rio de Janeiro.